Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, está começando a edição dessa quinta-feira do Cidade Alerta Goiás e eu começo a edição de hoje com um confronto com o giro. Alexandre, eu preciso de você, quero câmera fechada em mim. O bandido morreu depois de atirar nos policiais, ele estava junto com o comparsa no momento da abordagem. Eu vou ao vivo agora com a repórter, pode abrir agora aqui pra gente, eu vou ao vivo com a repórter Débora Moraes, que tem todas as informações. Débora, boa noite pra você, Jaqueline, eu já vou contigo, manda ver Débora.